Fala aí buzineiro, beleza? Esse beco aqui você já conhece de outros vídeos, hein? É, sabe o que acontece? Buzineiro, que é buzineiro, vem pra aumentar a potência da buzina, né? Tá aqui ó, uma corneta já instalada, que foi a primeira, né? E o buzineiro não aguentou, cara, veio por na segunda, porque é top demais, né? Aqui ó, ficou ali embaixo, sonzeira, da hora, hein? E dá uma diferença tremenda, galera, precisa de ver que bacana. Toca aí buzineiro! É isso aí ó, a Vecta com marítima dupla, hein? Vem!